Aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de looks no provador e é na Renner e na Amaro. Trouxe inspirações pra vocês de looks pro Natal, Ano Novo, as festas do fim de ano, né? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro quando eu tô postando vídeo novo. E não se esquece de me seguir lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho um do outro. Bora pro vídeo! Olha o look, então, que eu tô usando hoje. Eu tô com essa blusa aqui de renda. Ela é da Rosa Chá. Aqui o rendado dela. E aí, por baixo, eu uso esses sutiãs, assim, normalmente, que tem algum detalhe ou que são de rendas. Gente, desculpa que eu quitaria aqui. É porque tem um condomínio do lado e acho que eles estão jogando futebol agora. Mas é isso. Vamos continuar. E aqui, ó, eu gosto de usar porque como ela é bem aberta, então mostra a rendinha do sutiã. Acho que fica bonito. E aí, por baixo, eu tô com essa saia minha. Ela é bem básica. Ela é da Forever 21. Tem um vídeo em que eu mostro ela, que eu comprei. Vou estar deixando aqui no card, caso vocês tenham curiosidade de ver. E, gente, essa blusa eu não mostrei pra vocês, mas ela é bem comprida atrás e mais curtinha na frente. Então, ela fica assim, ó. Tá vendo? E aí, de sapato, eu tô com esse daqui, de oncinha, né? Ele é da Anacapri. Gente, ele é super confortável. Eu adoro pôr ele no shopping. E nas mãos eu tô com esse kit aqui de anezinhos, que eu comprei na Forever mesmo. Eu gosto bastante deles. E o esmalte que eu tô usando é da Vult. Não lembro o nome dele, mas vai estar aparecendo na tela pra vocês, tá bom? E este é o look que eu estou usando pra ir no shopping hoje. Primeiro look que eu escolhi na Renner foi este vestido midi preto. Se eu não me engano, tem na cor branca também, mas eu só achei preto na loja. Ele tem esses detalhes nele em 3D. O tecido dele é super elástico e bem, bem grosso. Então, acho que dá uma valorizada no corpo. Ele tem esse decote em V, mas como vocês podem ver, não é nada muito decotado. Achei bem delicado. E na parte da cintura, gente, o tecido, além de ser mais grosso, tem esse elástico, o que deixa bem acinturadinho no corpo. E a saia dele é toda plissada. Eu amei esse detalhe. Eu adoro saia plissada e tá super na moda. E ele também tem um forro embaixo da saia. Então, faz com que o vestido não fique transparente. Você pode usar aí com qualquer calcinha que não vai aparecer. E também acaba não marcando a calcinha, o que eu gostei bastante. Como vocês podem ver aí na parte de trás, não dá pra ver a calcinha e também não marca nada. E o vestido, ele é assim. Eu achei ele muito lindo. Super usaria, sim, numa festa de fim de ano. Gostei bastante dele. Achei que deu uma valorizada no corpo. E o preço dele é R$179,90. E eu peguei ele no tamanho P. Segundo look que eu escolhi foi esse vestido que eu estou o quê? Apaixonada. Super a cara do Natal esse vermelho, né, gente? Ele tem esse decote aí, transpassado em V. E na lateral do vestido, tanto na parte de cima quanto na de baixo, tem essas pregas. Que eu achei super bonito esse detalhe. O vestido, ele também é transpassado na parte de baixo. Só que, gente, é um vestido mesmo, tá? Não é um vestido shorts. Ele tem alças finas. Então, tem que tomar cuidado aí com o sutiã que você vai usar. Eu optaria por usar um tomara que caia, pra não mostrar a alça do meu sutiã. E a parte de trás dele não tem nenhum detalhe. É bem simples. Os detalhes, eles ficam mesmo na parte da frente do vestido, né? Ele é um vestido que fica um pouco acima do joelho, mas nada muito curto. E, gente, eu acho que eu peguei um tamanho grande, que foi o M. Eu optaria por pegar o P, se eu fosse comprar mesmo, porque o decote ficou meio largo e ficou sobrando um pouco nas laterais também. Então, eu acho que o P ia ficar mais bonito no corpo, mais justinho. E também ia valorizar mais. Eu peguei ele, então, no tamanho M. E o preço dele é de R$99,90. Terceiro look que eu escolhi foi esse shorts vermelho e essa regata na cor marfim. Ela é uma regata gola alta e também nadador, então tem que tomar cuidado, porque senão, ó, aparece sutiã. E também, gente, ela é uma regata bem transparente, então, ó, aparece bastante sutiã. O tecido dela é em viscose. E na lateral da regata tem esses botões aí que dão um detalhe nela. Eu curti bastante isso. Ela tem um tecido mais elástico, mas como vocês podem ver, é bem fininho, né? E a parte de trás dela não tem nenhum detalhe a mais. Os detalhes mesmo ficam na frente, que são os botões. Eu coloquei a regata por dentro, mas, na verdade, ela vai até aí, onde eu mostrei pra vocês. Eu peguei ela no tamanho P e o preço dela é R$69,90. De parte de baixo, escolhi esses shorts, mas que, gente, os buracos do cinto estavam tortos. Vai entender, né? Então, toma cuidado aí na hora de comprar. Mas eu achei o cinto super lindinho. Ele tem um tecido muito gostoso. É de alfaiataria. Fica super confortável no corpo. E também eu curti o comprimento dele. Achei um comprimento legal. Não há um shorts curto. Gente, além de ter o cinto, tem esse botão, mais o zíper. Então, fica super acinturadinho no corpo. E pensa no shorts cintura alta. Meu umbigo, ele fica aí e tem tudo isso de tecido a mais. Então, ele é bem cintura alta, assim, real. Tem os bolsos aí nas laterais dele. E na parte de trás, o único detalhe que tem nele é o bolso, mas é um bolso falso. E também eu curti ele, porque, ó, como vocês podem ver, não marca a calcinha e também não é um shorts transparente. Esse shorts, o modelo dele é clochar, que tá, tipo, super em alta. E este foi o terceiro look finalizado. Eu achei que ficou muito bonito. Super cara, assim, do Natal. Gostei bastante. E eu peguei ele no tamanho 36. E o preço dele é de R$119,90. Quarto look que eu escolhi foi esse, todo branco, uma vibes mais Ano Novo. Peguei esse cropped, que tem um elástico aí na parte de cima. Porque, na verdade, ele é pra ser usado ombro a ombro, mas eu preferi colocar um pouco mais pra cima. E tem esses botões em dourado. Achei bem bonito esse detalhe no cropped. E ele também amarra, gente, mas eu resolvi colocar por dentro. Achei que ficaria melhor. Eu não curto muito coisa de amarrar. O tecido dele é em lési, então ele tem esses detalhes aí na manga. E, gente, na parte da frente tem um tecido, então não mostra nada, assim. Não mostra o sutiã que você tá. A manga dele tem esse elástico aí no final, então é uma manga mais bufante. Achei bem bonito. E a parte de trás dele é simples, não tem nenhum detalhe. Como vocês podem ver, não tem o forro que tem na parte da frente. Então fica um pouco mais transparente. Essa blusa eu peguei ela no tamanho P e o preço dela é de R$99,90. De parte de baixo, escolhi essa saia aqui. Na verdade é pra amarrar na frente, mas eu quis amarrar atrás porque achei que ficava mais bonita. Mas vai da sua escolha. A saia, ela tem botões por ela inteira, então desde o começo até o final. E é por aí que você coloca a saia. Não tem zíper, então você tem que abrir os botões. Ela tem um forro, o que eu curti bastante, porque tecidos brancos costumam ficar mais transparentes. Então é bacana que tem um forro, porque aí não mostra calcinha. O forro ele vai quase até o final da saia aí, como vocês podem ver. E ela é uma saia midi, então ela fica abaixo do joelho. Gostei disso. Ela não tem bolsos nas laterais dela. E a parte de trás dela não tem nenhum detalhe a mais. Mas, como vocês podem ver, ela marca um pouquinho a calcinha. Então, ó, tem que tomar um cuidado aí. O tecido dela é de lese. É que nem o do cropped. Então, a estampa deles é bem parecida. Eu curti bastante. E o preço dela é de R$159,90. E eu peguei ela no tamanho P, achei que serviu direitinho. O look finalizado, ele fica assim. Eu curti bastante. Gente, vou mostrar pra vocês como fica o cropped com o nó pra fora. Caso vocês queiram comprar ele, prefiram com nó. Então, fica assim. Aí vai de gosto mesmo. Você usa como você preferir. E o look finalizado fica assim. Indo agora para a Mário. O primeiro look que eu escolhi foi esse vestido. Ele é um vestido midi. Então, como vocês podem ver, ele fica abaixo do meu joelho. Tem essa fenda em ambas as laterais dele. Gostei bastante desse detalhe. E ele é um vestido, como vocês podem ver, mais justinho no corpo. Tem essa gola alta. Que, sério, gente, eu sou apaixonada. E ele é um tecido de malha canelada. E também, ele é mais elástico. Então, fica super confortável no corpo. A parte de trás dele tem essa abertura nas costas. Aí tá aparecendo uma sutiã, porque eu tava com sutiã meio cropped. Mas, na verdade, era pra aparecer as minhas costas. E o que eu gostei dele é que, apesar dele ser justinho no corpo, não marca calcinha e nem é transparente. E ele fica assim no corpo. Eu curti bastante. Achei que ele fica super lindo. Gostei dessa cor vinho dele. E eu peguei ele no tamanho P. E o preço dele é de R$149,90. Segundo look que eu escolhi na Amaro. Peguei esses shortinhos e coloquei com este body. Tá por dentro dos shorts, tá, gente? E este body, ele tem o tecido de tricô. Então, ele é um pouco elástico. Fica super confortável no corpo. Tem um decote reto que tá super em alta. E ele tem as alças aí mais finas. Então, ó, toma cuidado, porque mostra o sutiã. Eu optaria por usar com tomara que caia. E o tecido dele também é um pouco transparente. Então, ó, mostra um pouco o sutiã que você tá usando. A parte de trás dele não tem nenhum detalhe. O bórense não tem nenhum detalhe. Mas eu achei que ele fica super bonito no corpo. E também é super confortável. Eu peguei ele no tamanho P. E o preço dele é de R$139,90. De parte de baixo, escolhi esses shorts que tem esse cintinho pra amarrar na frente. Ele é clochar. Tá super em alta, viu, gente? Tem essas pregas aí na frente e bolsos nas laterais. E na parte de trás dele, o único detalhe que tem são as pregas também. Ele não é um shorts transparente. E ele também não marca a calcinha. O comprimento dele é um comprimento bom. Não é um shorts curto. E ele também é bem cintura alta. O tecido dele é um tecido de plano leve. Então, ele é bem confortável. E eu peguei ele no tamanho 38. E o preço dele é de R$129,90. E o look finalizado fica assim. Eu amei esse look, gente. É muito confortável. Terceiro e último look. Escolhi esse vestido de tricô que dá pra usar no Natal, no Ano Novo, em várias ocasiões. Gostei bastante dele. Ele tem esse decote em V. As mangas dele são mais abertas. Então, como vocês podem ver aí, tem uma abertura até que grande. Eu gostei desse detalhe nele. Achei que ficou bonito. O tecido dele é em tricô com fio lurex. Então, ele tem um certo brilho. E ele também tem esse recorte aí logo abaixo do peito. A parte de trás dele tem um decote V e é de amarrar. E também, gente, o tecido dele é super grosso. Então, não marca a calcinha que você estiver usando. Ele é um vestido que fica um pouco acima do joelho. E ele também tem um forro. Então, além de não marcar a calcinha, ele também não é transparente. Não vai mostrar a calcinha que você estiver usando. Eu esqueci de mostrar o preço dele. Mas ele custa R$219 e eu peguei ele no tamanho P. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E de deixar um joinha no vídeo, caso você tenha curtido o conteúdo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!